Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer o post porri da música Me leva pra casa, escrito nas estrelas e saudade da Lauana Prado Mas antes de começar o vídeo, conheça o ebook Cifras Violão Facilitado Com as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook ainda conta com um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Ensinando a música passo a passo E se você adquirir o ebook pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Você vai receber um super bônus Então não perca tempo, vai lá e dá uma conferida E na videoaula de hoje, eu vou tocar a música completa pra você ver como vai ficar E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música E lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos A como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Então não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho No amor sempre fui bandido E agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira Seu bem E só morrer de um prazer Caso do acaso Bem marcado em cartas de taru Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Simo do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Eu já me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Na minha vida Na minha vida Na minha vida Bom, e se você acha que esta música Não ficou legal no tom da sua voz Eu já fiz duas versões desta música Em outras tonalidades Eu vou deixar os links aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida Bom, e os acordes que vamos usar nesta música Serão estes Será o acorde de Lá maior O acorde de Mi maior O acorde de Ré maior O acorde de Fá sustenido menor E por fim O acorde de Si menor Bom, e para quem não sabe fazer pestana No lugar do acorde de Fá sustenido menor Eu vou passar o Fá sustenido menor Simplificado Sem pestana Que fica desta forma Você vai colocar o primeiro dedo Na segunda casa Na sexta corda O segundo dedo Na segunda casa Na quarta corda E o terceiro dedo Na segunda casa Na terceira corda Ficando desta forma Bom, e agora no lugar do acorde de Si menor Eu vou passar o Si menor simplificado Sem pestana Que fica desta forma Você vai colocar o primeiro dedo Na segunda casa Na quinta corda Segundo dedo Segunda casa Terceira corda Terceiro dedo Terceira casa Segunda corda Ficando desta forma Bom, e se você achar complicado Você pode estar retirando o terceiro dedo E utilizando apenas o primeiro e o segundo dedo Que vai funcionar parecido Bom, e o ritmo que vamos usar nesta música Será um ritmo simplificado E ele vai ficar desta forma Bom, e ele é desta forma É duas para baixo Duas para cima E uma para baixo Repetindo duas para baixo Duas para cima E uma para baixo E eu vou dividir ele em duas partes Para facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar desta forma Será duas para baixo E uma para cima Repetindo duas para baixo E uma para cima E a segunda parte Uma para cima E uma para baixo Repetindo uma para cima E uma para baixo E juntando as duas partes fica dessa forma Baixo, baixo, cima, cima, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E aí